Bem-vindos, amigos de Aruanda, novamente aí, Ana, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, ansiosa para começar esse semestre. Exatamente, né? Então, estamos aqui no podcast A Voz de Aruanda, né? O podcast que é oriundo, então, do projeto de extensão universitária da Fevale Aruanda, a morada da cultura e da história afro-brasileira. Sou Edmilson Pujol, professora aqui dos cursos de gastronomia e turismo, e a Ana Cláudia, minha co-apresentadora, desde o início, aluna do curso de nutrição, aliás, quase formanda, já no que vem teremos aí uma nutricionista tão negra na universidade. Isso é bacana, né? E hoje estamos aqui para um dia bem legal, bem especial, assim. Eu e a Ana conhecíamos essa convidada sem saber que conhecíamos. É uma coisa bacana, né? E foi legal, que eu acho que é a primeira vez, quando eu falei para o prof sobre a Luana... Ai, já dei spoiler, Luana. Já deu spoiler, já deu spoiler. Eu falei assim, ah, prof, tu precisa conhecer, né? Porque a gente tinha participado de uma live e tudo mais. E eu nem dei bola. Não, ele fez uma reação de que já sabia da pessoa. E eu falei, tipo, ah, que saco, não é uma pessoa que eu estou precisando nova, mas enfim. Não, mas aí é que está, né? A Luana é uma pessoa que eu conheço por um viés e tu conhece ela por outro. E hoje nós vamos poder conversar um pouquinho. Seja bem-vinda, Luana. Bem-vinda. Luana Teles. Muito obrigada. Nossa, uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito o podcast de vocês. A Ana é maravilhosa, me ensinou já muitas coisas. É, e eu acho que tu que ensina ela, sabia? É, bem-vindo. Muito pelo contrário. E você, né, Edmilson, meu professor. Edmilson já foi meu professor também, de muitos anos. Então, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Não, para nós é que é uma honra, tá? A Luana, então, assim, só explicando um pouquinho do contexto, né? Quando eu e a Ana Cláudia entramos no projeto, né? Logo no início, lá no meio da pandemia, a Ana Cláudia disse assim, ah, vamos convidar umas pessoas e tal e tal. E ela deu o nome da Luana, mas eu não liguei o nome à pessoa. Daí passou e tal, um tempo. Teve uma outra oportunidade. Novamente, Luana tá lá nos nomes de nós. Mas o que que essa guria tanto quer com essa Luana? Daí eu fui olhar e digo, não, para aí. Essa aqui eu conheço também a Luana. Então, foi minha aluna lá no Senac, né? Exatamente. Era bem jovem ainda. Legal. E depois foi minha colega, durante um período ali de UCS, assim, um período curto, mas doloroso para nós dois. Não é assunto para hoje. Então, a Luana, assim, tem uma caminhada que eu conheço dela, assim, já de um tempo dentro da gastronomia, né? E tu já conhece ela de uma outra pegada aí, né? E foi legal que esse encontro, assim, que eu tive com a Luana foi através da Rede Mulheres Negras e a gente participou de uma live onde eu fui falando ali, foi administradora do negócio. E aí, quando eu olhei a Lu e não conhecia ela, o trabalho que ela tinha, eu fiquei tipo, meu Deus, cara, como assim, né? Eu preciso sair da minha bolha, eu preciso ir para além, né? E a gente tem uma colega que faz parte do projeto, que ela é da gastronomia, né? Que é a Thaís. E eu queria muito que ela te conhecesse. E daí, por isso que eu também, com esse contato direto com o prof, assim, vamos trazer ela, vamos escutar o que ela tem para nos dizer, né? Foi bem legal, foi bem legal. Mas assim, Luana, vamos lá, vamos ao que interessa, Agora vem aquele momento que tu vai ter que te soltar. Aqui na Voz de Aruanda, assim, todo convidado que a gente traz aqui, a gente sempre, né, Ana, a gente pergunta, pede para que o convidado conte um pouquinho da trajetória dele, da história de vida dele. E depois a gente vai avançando na profissional, enfim, mas onde é que tu, né, como é que é a tua família, onde é que tu nasceu e tal. Fala um pouquinho aí do início aí da Luana aí. No início da Luana, nossa, Luana vem de uma família bem, talvez, dita normal, né? Meus pais são casados, eu tenho uma irmã, tinha uma irmã mais velha, Camila, maravilhosa, e sempre assim, junto com, muito com a família, assim, desde pequena, né, minha avó materna se aposentou logo que eu nasci para ajudar minha mãe a me cuidar, que ela tinha ciúmes, que a minha avó paterna cuidou da minha irmã mais velha, então ela tinha esses ciúmes, então ela se aposentou para me cuidar, né? E sempre vivia, assim, muito entre a casa da minha avó e a casa dos meus pais, né? Então, às vezes, eu acabava dormindo depois da creche lá, ficava lá, porque era inverno. Isso em Porto Alegre? Tudo em Porto Alegre. Nasci e cresci em Porto Alegre, nasci no Hospital Fêmena, no dia 19 de abril, né? Dia dos povos indígenas. Que bacana. É. E sempre em meados de cozinha, assim, porque a minha avó tinha pátio, então a gente, ela deixava minha criatividade fluir, porque eu era uma criança muito arteira, então eu subia em árvore, eu pegava, catava minhoca, a gente plantava coisas, daí, para ela me enterter, né, para me parar um pouco, ela me levava para a cozinha, então eu ficava entre as panelas, ela fazia fazer pão de ursinho, ela deixava fazer o que eu quisesse ali. Então foi uma... E tu estudou onde em Porto Alegre? Então, eu sou oriunda de escola pública, no meu primeiro grau, eu estudei num colégio que fica no bairro Nonoai, que é a cidade de Arginho, né? Ele fica dentro de um condomínio, né, de Porto Alegre, então... Mas antes disso, eu vivia numa bolha muito linda, que era a minha creche, Olivia Palito, hoje em dia não existe mais, que era no bairro Teresópolis, e onde eu era muito feliz, e daí minha mãe conseguiu uma vaga, minha irmã já estudava nesse colégio, daí ela disse, não, tem que aproveitar, então me colocou lá na Jardim B, um pouco antes da primeira série, assim, agora eu não vou ter certeza, né? E daí eu fui pra lá, e daí a minha bolha meio que rompeu, assim. Sim, rompeu. É. Era um colégio, apesar de ser público, ele era um colégio muito branco, por estar ali dentro daquele, e poucas pessoas negras, assim, né? E no meu segundo grau, eu fiz Ernesto Dornelis, né? Porque eu já sabia que eu queria trabalhar com cozinha, e todo mundo disse, bom, se você quer trabalhar com cozinha, então você vai ser nutricionista. E eu, ok, eu vou ser nutricionista, e daí, tipo, lá pelos meus 10 anos, nutricionista, e daí fui fazer o técnico de nutrição pra ver se era aquilo mesmo que eu queria fazer, e porque eu tinha medo, né, de começar a entrar num curso, depois no outro, e fiz um semestre, e eu... Não. Não era de novo. Não é o que eu quero, não é a nutrição que eu quero, e daí meu pai disse, então... Daí eu disse, pô, eu quero ser cozinheira mesmo. Meu pai é engenheiro. Nossa, meu pai ficou apavorado, mas ele nunca deixou de me apoiar, né? Mas meu pai, ele é o homem das planilhas, né? Aí eu sempre conto que, naquele dia que eu falei que eu ia ser cozinheira, ele disse que tá, tudo bem, eu ia, ele já abriu um outro viés, tipo assim, tinha que cuidar da aposentadoria, dele e da minha mãe, e mais um dinheiro pra me sustentar, porque ele achou que, tipo, cozinheira, eu ia acabar, né, precisando dele, da ajuda dele financeira pro resto da vida, assim, essa é a ideia que meu pai tinha, mas em nenhum momento ele podou, de certa forma, nos meus sonhos, né? Fui pro Senac, daí conheci o Edmilson, a Rô. Senac, tu tinha quantos anos lá, né? Eu não tenho certo na minha cabeça, eu tinha entre 18 e 19 anos, eu acho que, acredito que eu fiz 19 anos ali, talvez. É porque isso foi uma, é porque o que acontece, o Bruno me mandou uma foto, ontem, ontem, e aí eu não queria, daqui a pouco, né, não era a pessoa, no caso, eu pensei, que logo na foto tu tá, né, eu pensei, não, deve ser a Luana, mas eu não queria falar, porque eu tava com medo de não ser, e eu não tinha encontrado o professor Edmilson ali, daí eu, tá, né, falei pra ele que eu não identifiquei, e aí a gente foi nessa discussão, eu disse, não, prof, mas até, desculpa a descrição, mas na minha cabeça, tu é super nova, eu não tenho, não passa assim, eu não sei a idade que a Luana tem, e aquela foto, eu já sei, eu descobri, mas o que será que é, não pode ser, eu tô chocada, é, daí, ah, não, legal assim, dessa, dessa, dessa parte, porque eu tava procurando uma foto, minha e da minha irmã, e me deparo com aquela foto, eu li, assim, mas essa aqui, eu acho que é a Luana, mandei uma mensagem pra ela, mandei a foto, e ela disse, sou eu, nós tínhamos no Uruguai, e eu nem me lembrava onde é que era a foto, então a gente foi participar de um evento, pelo Senac no Uruguai, e a Ana acompanhou nós, professores e tal, e ela era uma das poucas alunas que tinha ali, eu acho, pra aquele grupo, exatamente, né, uma viagem de vã, assim, uma coisa maluca, assim, terrível, mas foi um período bem bacana, assim, que legal, que legal, então eu conheci a Ana, conheci a Luana lá, depois eu soube que a Luana entrou pra Unicinos, enfim, foi fazer gastronomia, nesse período eu já tava também lá fazendo, também já tinha feito, né, hotelaria, enfim, nós temos uma trajetória que caminhou meio que junto, assim, depois eu fui pra Ux, fui fazer o mestrado lá, ela também já tava fazendo mestrado aqui, né, eu acho. Eu fiz o meu mestrado em Nutricião e Alimentos na Unicinos. Na Unicinos, então, uma caminhada, e lá nos encontramos lá na Ux por um período, assim, curto, e aí era isso, assim, daí quando eu soube que a Luana tava na Ufespa, e tinha um podcast também, que era muito semelhante ao nosso, tipo, pô, mas essa caminhada tá se cruzando muito, né, muito, né. E até, voltando um pouquinho, assim, Lu, como é que chegou a docência, como é que, e depois também quero que tu fale um pouquinho sobre a militância, como que isso também, as duas coisas, elas, né, se complementam, enfim, poder falar um pouco sobre isso, acho que é importante. Com certeza. Então, eu saí do Senac, e graças ao chefe Mamadou, naquela época, eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, eu tinha a cabeça muito toda. Mamadou foi o nosso primeiro entrevistado. É, uma honra estar aqui, imagina, entrevistar um chefe Mamadou, que vai estar por essa vida no meu coração, porque o chefe Mamadou foi a pessoa que olhou pro meu pai e disse, não, ela tem futuro na gastronomia, e pode apostar nela que ela vai dar certo, né, e foi incrível, assim, né, e o chefe Mamadou me ajudou a entrar no Ches Filipe, né, que era um dos melhores restaurantes ainda, acho que tinha naquela época. o Ches Filipe era uma referência. Era uma referência, assim, né, era tipo o Diabo Vestiprada, da astronomia francesa, né, da astronomia francesa, eu sempre comparo ele com aquele Diabo Vestiprada, né, todo mundo dizia, se tu ficar um ano lá, tu pode trabalhar em qualquer lugar. Não, era, tem revista, é difícil trabalhar lá. Era, saí chorando várias vezes, o chefe Mamadou me aconselhou também várias vezes, eu consegui entrar lá por causa dele, né, porque eu tentei outras vezes sozinho, ele não abriu as portas, e aí, depois disso, como eu já tinha feito o Senac, e daí, eu pensei, vou botar minha mochila nas costas, e vou viajar o mundo, e meu pai disse, não, eu e a tua irmã, a gente te escreveu, no vestibular, né, de gastronomia, e eu disse, não, agora eu vou tirar um ano sabático, vou viajar pelo Brasil, depois América Latina, meu pai, tu vai ter que fazer faculdade, sem fazer faculdade. Você vai trazer o pai dela aqui, o pai dela é genial. Meu pai é incrível, meu pai é incrível, visionário. E aí, fiz, vestibular, meus alunos que não escutem isso, assim, eu fiz uma prova pra não... E eles estão aqui. Eu fiz uma prova assim, pensando assim, eu nunca fui boa, né, então eu vou chutar tudo, e eu não vou passar, e eu passei. E agora? Eu saiba de tua cara de... Passei. Aí eu passei, e no primeiro semestre, pra mim, quando eu tava fazendo técnico, tecnólogo em gastronomia, né, era muito, assim, pra mim não tinha muitas coisas novas, desafios novos, né. E eu ficava ali muito com a professora, e uma dessas, a minha professora, né, ela viajava às vezes pra congresso e tudo mais, e ela disse, ah, eu vou viajar pra um congresso? Tu não quer dar uma aula pra mim pra nutrição? Vamos dar uma aula que tu saiba, vamos dar aula de molhos, caldos, ervas, especializa, eu te ajudo a montar, eu tenho material, tu vai lá e dá aula pras nutri. Eu chegava lá, dava umas aulas pras nutri, dei umas quatro, cinco aulas pra ela, e aí, eu acho que vem, quando veio a virada de chave, porque eu nunca pensei mesmo... Em docência. Em docência, não. Não, eu queria viajar o mundo. Eu tava certa disso, que eu queria viajar o mundo. E aí, aí a minha irmã, que ela era formada em engenharia de alimentos, abriu um concurso pro Instituto Federal de Porto Alegre, pro curso de panificação e confeitaria, né, e aí ela disse, olha, eu vou tentar entrar no concurso, e tem aula prática, né, e a minha irmã, ao contrário de mim, que sempre viveu no meio das panelas ali, minha irmã não sabia separar o ovo, quebrar o ovo e separar a clara da gema, não sabia, não sabia nada. Ela era engenheira, ela podia botar uma mesa milimetricamente posse, como ninguém, mas cozinhar, esquece, ela não sabia nada. Então, eu treinei ela e mais duas amigas, né, a Camila e a Mirma ficou em segundo, a Flávia em terceiro, e a Gica, que todas elas encontrei semana passada, inclusive. Ah, que legal. Por coincidência, a Gica em quarto, todas elas entraram. E eu fiquei pensando, nossa, né, tá errado. Sim. Tem alguma coisa estranha aí, né, porque são engenheiras de alimentos, a parte teórica é incrível, realmente, mas a parte prática, né, que se precisa principalmente, não vai ter. E daí, aí que eu comecei a, não, para aí, de que eu vou entrar nessa, nessa cena, né. E daí, aí que eu comecei a trilhar a questão da, da docência, assim, que eu comecei a ir mais para o lado da docência. Perfeito. E agora, falando um pouco sobre a militância, como eu comentei no início, acho que te encontrar, né, foi, assim, divisor de águas também, porque era isso, hoje aqui na Universidade Feverale, a gente se encontrou como a Aruanda, mas eu buscava muitas referências fora também, né, tanto que, eu acho que, a pessoa que eu sou, pensando no meu profissional, eu devo muito à rede, eu devo muito a outras pessoas que estão ali fora da universidade, mas que dão esse apoio, né. E eu acredito que, durante a tua caminhada também, não sei se isso aconteceu, ou se daqui a pouco tu teve um pontapé de, opa, estou dentro da UFUSPA, estou encontrando outros alunos que são negros, a gente precisa se aquilombar de alguma forma. Como é que foi isso também, assim? Enfim, assim, agora eu pensei, quando tu falou que a UFUS não foi, foi um processo delicado, né, eu já estava na UFUS há algum tempo, né, e... Chegou dois anos antes de mim lá. Isso, dois anos antes, né. E a gente teve uma passagem dura, né, por lá, assim, em todos os sentidos, passando, eu passei muito, já comentei isso em algumas situações, né, e o ano foi diferente, né, isso não é coincidência, né, até uma coisa que é legal de falar, assim, que a maior parte dos convidados que a gente trouxe aqui até hoje, né, normalmente são pessoas que vieram de origem muito humilde, e não é o caso da Luana, e mesmo assim, ela passou pelos mesmos perrengues, por quê? Porque, né, chega um momento que tu começa a ver os olhares, tu vê a fala, tu vê a forma de tratar, né, então, e lá foi meio que... Foi. Eu estava, eu estava, sei lá, finalizando o segundo semestre do mestrado, e a minha professora disse, olha, tem uma vaga para dar aula na Ux, um dia antes do casamento da minha irmã, que eu estava preparando todo o coquetel, que foi na Serra, aí ela disse, mas tem que ser agora, daí eu fui, e no começo foi tudo tranquilo, assim, né, mas eu, uma mulher negra, né, aí eles começaram a sabotar as minhas aulas, para ver se eu, tipo, desistia, assim, né, ai não, tu não pediu isso na lista de compras, daí não tinha, daí faltava, mas para mim a que mais me marcou, assim, foi uma aula de desossa, de aves, né, que a metade dos frangos estavam podres, assim, tipo, eles, literalmente estragados, eu abri os frangos, uma coisa horrorosa, eu disse, meu Deus, e eu muito nova ainda, né, eu vou fazer com os alunos, é, sem experiência nenhuma, assim, nas primeiras surmas, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer a aula agora com um frango podre, enfim, né, e eles botavam tudo a culpa em mim, assim, não, tu mandou descongelar não sei o que, eles, e mandavam e-mail e tal, enfim, daí, fui demitida, pensei em entrar judicialmente, mas, mais uma vez, meu pai, ele disse assim, olha, tu tá no setor, privado, né, isso aí vai acabar te fechando portas, e eu, realmente, né, o pai era sábio, é, e naquele momento, também, eu não tinha, talvez, toda a consciência racial que eu tenho hoje, eu preferi também não, né, e é claro que a gente sempre vai tentando, assim, sempre me incomodou, por exemplo, não ter tido aula de cozinha africana, afro-brasileira, quando se entrava em Brasil, né, eu comentei com o Edmilson, tive professores que falavam que usar pimentão verde era uma coisa de selvagem, entende? Era, é, umas coisas assim, porque dentro da gastronomia, né, tudo vem da Europa, França, e nada de se falar, né, mas aí entrando um pouco mais dentro da militância, assim, eu acho que quando eu pude pensar agora, é, um pouco do momento, realmente tem a ver com aqueles meninos ali, com certeza. Que estão vitímos aí. Exatamente. Eu entro no meu concurso na UFCS para final de 2017, né, eu assumi o cargo, e a primeira coisa que me disseram que tinha uma aluna problema, disseram assim, olha, tem uma aluna problema, a gente já tentou de tudo com ela, e a gente acha que só tu vai poder resolver o caso dela. No primeiro momento, eu pensei, bom, já sabem da minha trajetória, porque eu fui coordenadora de um curso em Lages, né, na Serra Catarinense, né, e lá eu passei por diversas situações, não de questões sociais, mas com alunos, assim, né, e de eu conseguir resolver, eu pensei, bom, eu acho que é isso, né, deve ter a ver com isso, mas quando me apresentaram uma aluna, eu entendi, né, que era uma aluna negra, né, que fazia questionamentos super coerentes, né, mas que não agradava, que não agradava, porque ela estava ali questionando, que ela estava ali dizendo, olha, porque que, será que isso aqui vem realmente da Itália, será que isso aqui é realmente da França, porque, olha, eu estudo, eu estou vendo, isso aqui vem de África, né, e eu acho que essa aluna pegou e meio que me despertou, essa mesma aluna fazia parte do coletivo Raça, e eu acho que em algum momento, eu não me lembro direito, talvez eles possam lembrar, assim, ela comentou em alguma reunião do que o coletivo fazia, que a coordenadora do curso, porque em pouco tempo eu já virei coordenadora, que a coordenadora do curso era uma mulher negra, né, e aí eu acho que, acho que foi no meio disso tudo, que daí eu também me aproximei mais dos alunos, né, e a gente se reconheceu, assim, até, eu estou olhando para eles, porque talvez eu estou, pode ser a minha percepção, assim, eu estou tentando lembrar, e aí na UFCS, porque eu pensei que eu estava numa universidade federal, pensei, bom, aqui eu estou, no chão, né, aqui, é, eu vou encontrar alunos, né, então, vai ser aqui, foi totalmente ao contrário, né, tem pouquíssimos, tem pouquíssimos, né, dentro desses meus dez anos de docência, eu acho que eu dei aula para sete alunos, dentre desses sete alunos, é, quatro são na UFCS, mas a explicação é simples, né, da dificuldade que é para chegar, né, a gente sabe dessa dificuldade, a gente teve aí a conversa com muitos, né, convidados, né, e o problema é chegar até lá, com certeza, é muito difícil, né, então, por isso que não tem, né, aqui nós achávamos que também não tinha no início, e hoje a gente está descobrindo, assim, né, os alunos têm nos procurado, graças a Deus, né, mudou essa, essa dinâmica, então, nós tínhamos duas alunas só que eu arrumei lá no começo, que foi a Ana e a Thaís, e hoje nós temos dez, então, nove são negros, sim, e de todos os cursos possíveis, né, isso é bacana, mas a gente sabe o quanto é difícil numa cidade federal, né, passar. É, e que vem da medicina, né, antiga escola de medicina, então, ali é extremamente enriquecido, assim, e, olha, também passei por casos bem interessantes, assim. E conta pra gente um pouquinho desse teu projeto lá do... Do podcast. Do podcast, como é que surgiu a ideia? Ah... Não foi inspirado na Luanda? O Preto Pode nasceu em 2020, foi começo da pandemia, né, porque, aí, eu tinha já, a gente já tinha, eu já tinha muito contato com o Carlos e com a Júlia, porque a gente fez o primeiro novembro negro, né, Carlos. É, o Carlos pode confirmar depois, assim, talvez eu fale alguma coisa errada. E aí, a Júlia, eu falava muito, porque a Júlia, ela é da farmácia e ela que me ajuda a comprar minhas bases, porque eu não tenho noção nenhuma de cor e tal. A Júlia, a gente fazia essa conversa e, no começo da pandemia, eu tava na coordenação ainda e só falavam do pó de castelinho, que é um apelido da Ufxpa, né, o castelo, né, já tem uma noção, né, é lindo, né, o castelinho tem que ser tudo perfeitinho, né, pra mim, enfim, eu sou totalmente contra e eu falo isso, já falei na frente da minha reitora, né, enfim, que sou totalmente contra o castelinho, acho que é um dos maiores problemas da Ufxpa, é isso, inclusive. E aí eu disse, olha, e eu gosto muito de podcast, eu sabia que eles gostavam também, eu falei pra Júlia, Júlia, vamos montar um podcast, né, pra pessoas pretas, entendeu, trazer referências pretas pra dentro da instituição, né, na área de, da saúde, né, trazer representatividade, porque, nossa, né, lá só entra professores brancos, referências brancas, homens brancos, velhos, desculpa, né, aí trazem alguém da Europa, da, né, pra, mas sempre, o Mamadu não, o Mamadu nunca, o chefe ainda não foi, não porque, por falta de convite, chefe, ele não foi por falta de, de agenda, de agenda, não, ele vai, ele sempre que pode, ele vai, eu sei, não, ele veio até a Nova Hamburgo, que vai gravar, é verdade, foi por falta de agenda ainda, mas, ele vai, sim, com certeza, uma honra. E Lu, como é que, assim, a organização de vocês, pensando no pódio, assim, eu vejo que vocês já entrevistaram pessoas, assim, famosíssimas, muito legal, assim, a dimensão, né, e, como é que é essa troca, como é que, eu queria entender, assim, como é que vocês se sentem, porque a gente, trazendo pessoas aqui, da nossa região. Depois a gente vai falar com eles, já é? como é que é toda essa organização, sabe, do contato, de tu poder entrevistar, e botar tudo o que tu quer perguntar para a pessoa. Ela está procurando socorro, eu estou vendo. É porque a verdade é que eu sou a pessoa dos bastidores, eu falei isso para o Edmilson, eu sou a pessoa dos bastidores, quem faz todo o trabalho é eles, realmente, assim, eu sou aqui. Mas tu teve a ideia. Eu sou a facilitadora, né, é, quem veio com a imagem visual é o Carlos, o Carlos e a Júlia, né, aí também entrou a Herô, aí também no começo teve a Gabi, Pureza, junto no projeto, né, ele começou todo online, então, mas assim, todos os entrevistados, quem pensa, é eles, o conteúdo, quem faz, é eles. E circula pela universidade, assim, tipo, a galera, como é que é, assim, essa divulgação? Tem repercutido isso? Isso. Tem, bastante. Isso é legal, porque a gente percebeu isso também. E gente de fora também. Muita gente de fora. Agora a gente estava no Expo Favela, e foi muito fofo, sabe, algumas pessoas chegaram neles, olha, eu acompanho vocês no podcast, vamos tirar uma foto. Que legal. Que show, gente. Eu nunca fui reconhecida, né, Lula? Que coisa. É, que bacana. Ai, teu cara, você é a Júlia. Que legal. E as pessoas reconhecendo eles, então acho que é muito legal, assim, né? Que show. É. E o Expo Favela também, eu não tive a oportunidade, na verdade, não que eu não, né, não consegui me organizar para ir, o prof foi, vocês também lá estiveram presentes, como é que foi, assim, conseguir entrevistar a galera, ditar com pessoas pretas, né? Tu tava junto. Tu tava junto, por favor, Elo. Tu imaginava ela, assim, envergonhada, assim? Não, não, né? Tu conhecia ela nos microfones, né? Eu sou muito envergonhada, por isso que eu sou. Mas a Ana dizia assim, não, ela é super empadinho, eu também acho, tal, né? Mas olha, ela tá aí. Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu sou, eu vou falar de novo isso, e eu sigo repetir até uma coisa que eu tô aprendendo sobre mim, eu tô acabando, me respeitando um pouco mais, né? Não me cobrando, assim, de não ser essa pessoa da frente, né? Essa comunicadora. Às vezes, muitas pessoas falam, não, tu tem que ir lá, falaram. Eu, eu gosto de organizar, eu gosto de estar atrás, eu sou aquela que, se eles precisarem de um tripé, eu vou sair correndo, vou ver com alguém, vou resolver. Eu sou essa, eu sou essa pessoa, sabe? Eu vou ser mais facilita do paciente. É, eu gosto de ser facilita, facilitadora, assim, né? Mas eles são incríveis, eles conseguem tudo o que eles querem, né? E, dentro dessa questão de ser facilitadora, dentro do RS seguro, eu tenho uma grande amiga, que é a Giovana Fopa, e que organizou todo o Expo Favela, né? E que daí, ela já conhecia o Preto Pode, né? E ela disse, olha, tem tudo a ver, vocês irem com o carachá de imprensa, e tentarem gravar. Então, assim, ela foi uma facilitadora, né? Eles diziam, a gente quer entrevistar a tal pessoa. Eu falava, de, tem como, de, ah, peraí, que eu vou trazer, ah, gravar ali, enfim, né? Eles gravaram, acho que o primeiro entrevistado foi o prefeito, aí depois entrevistaram o Preto Zezé, né? Que é o presidente nacional da Cufa, se não me engano. E, ah, daí agora só o Carlos zerou pra falar, né? Mas tava um evento bem, bem tranquilo, assim, né? Não tinha uma, uma burocracia muito grande pra chegar nas pessoas, né? Não, não tinha. A gente já participou de eventos que eram mais complicados, assim, que não conseguia chegar, né? Fui lá, falei com o Mark Beaker, a gente já conhecia ele e tal, e falei com outras pessoas bem de boa, assim, todo mundo super acessível. O pessoal super de boa. É, eu achei. E eu acho que é um pouco também disso, né? Pensando que a Expo Favela, onde a gente vai encontrar mais dos nossos, eu acho que a gente também tem que parar de separar essa coisa de aquela pessoa, aquela pessoa é como nós, né? Aquela pessoa, ela vai dialogar e vai conversar com a gente, porque às vezes tem umas pessoas que se portam nesse papel e se colocam, né? E que daí é difícil a gente acessar, de a gente conseguir conversar sobre aquilo que a gente, enfim, né? Esse evento me chamou muito a atenção, assim, eu não sei porque eu nunca tinha ido, né? Mas, assim, de ser num lugar como a PUC, e ter muitos negros, 90%, quase 100% eram negros. É, mas é por isso que a gente... Não, é, imagina, imagina, mas, assim, gente de todas as idades também, Todas as idades, muito legal. Muito legal, assim, eu acho que precisa de mais oportunidades como essa. É. Precisa, assim. Com certeza, com certeza. Até para os empreendedores pretos, né? A gente viu projetos muito legais, muito bacanas ali, que a gente, talvez a gente não teria contato. Sim, sim. Né? E eu acho, assim, que esse primeiro foi um esboço, né? Porque fora daqui do Rio Grande do Sul, o evento é bem maior. Só que as pessoas... O Daniel, você que veio comigo hoje aí, ele é do Rio de Janeiro, e disse que lá no Rio é um evento muito mais mega. É. E a gente vai chegar lá, eu acho que... Com certeza. Eu acho que para o ano que vem, o pessoal das comunidades já viram, já criou o interesse, então acho que o ano que vem a gente vai ter bem mais expositores. Mas foi muito bom, assim, né? E a gente estava tudo isso com o Expo Favela, e a gente fazendo, pensando no evento que teve terça-feira dessa semana, que foi a inauguração do nosso Neabi, né? A gente queria perguntar também sobre isso. A gente queria ter, me convidou, mas eu não consegui. Por favor, fala um pouquinho também sobre isso. Eu estava conversando com o professor essa semana, né? Dessa importância de ter, porque existem várias universidades, né? Esse núcleo, assim. Então, pode ir alunos de fora, só da universidade, até te mandei um direto, como é que funciona isso, né? É importante também a gente falar sobre. A gente pode ter membros externos da comunidade civil, assim, enfim, né? Tanto é que um dos representantes é o Jamaica, do Quilombo dos Machados, né? Quilombo dos Machados. A gente tem representação de estudantes indígenas da URGS, né? Então, pode, né? A princípio, uma reunião grande, a gente pensa em fazer uma vez no mês, né? E depois formar GTs para pensar em coisas específicas, né? Dependendo da demanda, né? Enfim. Mas a importância, até, ah, é muito difícil falar sem eles. É, não pode fingir, não pode fingir. Eles vão ter aqui, depois eles vão falar também. A gente começou em 2020, final de 2020, com o nosso GEAB, né? E a gente, desde que a gente começou o nosso GEAB, a gente deu disciplina de saúde da população negra, a gente fez formação docente, formação para técnicos, né? Aulas eletivas, várias aulas, né? E também, isso ajudou muito, talvez, eu acredito, que os alunos se reconhecerem dentro da instituição. olha, o que eu penso faz parte, a minha vida faz parte daqui, né? Coisa que ele, que não se tinha, né? E até hoje, né? A gente tentou que essa disciplina étnico-racial fosse obrigatória, mas ela não é. Ela é uma disciplina optativa, o aluno pode fazer ou não, né? Então, também para lidar e aquilombar os alunos, né? Como a Ana falou, e também eles se sentirem de um lugar seguro, né? O NEAB, ele vai fazer toda essa diferença, né? Até porque a gente ali, a partir do nosso NEAB, a gente pensa já, a gente já está montando, né? Uma política antirracista dentro da instituição, né? Por quê? Porque a gente vê que hoje os alunos, eles acabam sofrendo racismo, muitas vezes, né? Alunos, professores, a gente acaba sofrendo, mas a gente não consegue levar isso para frente, né? Porque a instituição, porque muitas coisas, né? Os alunos têm medo da represália dos professores, que são professores, né? E, então, acabam dizendo, olha, a gente só está falando porque eu quero abrir meu coração para alguém, mas eu não vou denunciar, né? E a gente tem que achar mecanismos de forma que a instituição faça a denúncia pelo aluno. A instituição tem que se colocar à frente o aluno. Para o aluno conseguir se manifestar, né? Porque não é nenhum nem outro caso, né? E, assim, foi várias reuniões com a reitoria, uma disputa bem grande para a gente conseguir esse NEAB. e aí a gente conseguiu, assim, né? Que bom, que bom. A FORPES. Que legal isso. E é só tu de prof negra na instituição? Ou tem outros professores? Não, atualmente somos três professoras negras, um professor negro, e eu acho que três se autodeclaram pardos. É, dá menos de 2% hoje do quadro, né? De quase 368 professores, eu acho que é o que os patenho hoje, né? É, mas, assim, quase 50% professores da medicina, né? Que é o... Sim, que é o forte, né? É, que é o curso principal, assim, né? Mas hoje em dia a gente tem 16 cursos, né? E eu participo do ingresso de cotas, né? Da heteroidentificação, desde o seu começo, desde 2018, eu participo com os alunos, né? Na comissão de heteroidentificação, que é uma coisa muito importante. Mas eu acho que a gente já está num momento que a gente tem que pensar além disso, né? Porque, tá, tudo bem, a gente deu acesso. Ai, eles acham, ai, mas eles estão entrando aqui. Não, não é verdade. E a permanência, né? Como é que a gente vai fazer? Então, tudo isso, eu acho que o NEAB vem para colaborar, né? Olha, tem que ter cotas nos editais para a bolsista PID, tem que ter cotas para os editais de extensão, né? A gente tem que pensar como é que a gente vai fazer esse aluno continuar essa caminhada. Esse é muito desafiador, né? E fora a questão parte psicológica, tem que ter ali um mecanismo que os alunos consigam se abrir, se relacionar e a gente conseguir falar com os professores, né? Porque tem essa questão da educação, mas também tem a questão deles não quererem se educar, né? Enfim, e entre outras questões, assim. Que bacana. Mas a festa foi linda. Que legal, Que legal. Tinha vários convidados, né? Muitos convidados importantes. Nossa, muito legal. Que potência, né? Para esse momento. Boa. na vida longa, né? É verdade, isso aí. Obrigada. A gente fica muito feliz aí de estar com a gente, muito feliz mesmo, assim, e eu quero que tu saiba, assim, para mim, assim, que eu fui teu professor, conheço a tua caminhada, assim, pode não ter muito hoje a noção da importância dessas ações que tu tem liderado, mas tu pode ficar certo que isso é um grande, um grande evento, um grande passo. Todos esses, o podcast, a criação desse núcleo, o que? Isso é que vai fazer a coisa ir para frente, assim, e é tu que está fazendo. Pode não estar fazendo sozinha, está contando com a ajuda de alguns, que são poucos, mas é um passo muito importante, então, por isso, tu está aqui com a gente, não só para a tua trajetória na gastronomia, mas também por essa trajetória dentro da universidade, que nós aqui também estamos percorrendo, estamos conquistando espaços, esse aqui é um espaço onde nós fomos acolhidos aí por esses rapazes aí que tu conheceu hoje, da técnica aí, que nos tratam super bem, a universidade como um todo, ela tem nos apoiado, assim, e tem nos dado liberdade, para a gente fazer algumas coisas, então, acho que o que tu está fazendo lá é bem importante, e eu queria te agradecer aí também. E até, puxando o gancho disso que o prof está falando, teve uma professora que a gente conversou, ontem, antes do feriado, que ela falou a importância que a gente, dos projetos se conectarem, de a gente que está fazendo essa caminhada, entender o que o outro está fazendo, se inspirar, porque no fim a gente carrega as mesmas pautas, é o mesmo caminho que a gente quer percorrer, então, a gente como Universidade Fevale, vocês como uma Universidade Federal, é importante que de alguma forma a gente possa, se juntar dentro dessa caminhada, então, quando eu vi o podcast de vocês, quando a gente estava começando, eu vi que vocês já estavam soltando alguns episódios, eu mandei print para o nosso grupo ali, eu pensei, cara, a gente precisa se inspirar, e a gente precisa criar parceria, com algo que está caminhando como a gente, então, eu acho que é bem isso que o prof disse, vida longa para a sua trajetória, vida longa para o podcast, vida longa para o núcleo, e que a gente possa se encontrar, mais vezes, nessa caminhada, eu acho que é importante. Eu só vou fazer uma falada, bem rapidinho, eu esqueci de falar do Raça nas Escolas, que atualmente é o Raça nas Comunidades, que foi um convite que eu recebi, dos alunos do coletivo, de ser professora orientadora, desse projeto de extensão, que ele visa ir até as escolas, falar como se acessa a universidade pública, falar sobre a UFISPA, que foi uma iniciativa deles, foi um presente que eles me deram, e daí eles me deram, então, eu acho que desde aí, atualmente tem o Matemazie, que é um grupo de estudos, eles ficam junto num projeto guarda-chuva Sankofa, que o Preto Pode estava até o ano passado, esse ano a gente tirou eles, mas a gente continua também trabalhando, em conjunto, e eu acho que, eu acho que é esses projetos que a gente tem. Acho que sim. acho que sim. Mas é isso aí, vamos conversar com eles um pouquinho, né, também. Então tá, vamos terminar o primeiro bloco. Isso. Agora a gente tá chique. Primeiro bloco com Luana, e o próximo bloco, você com os teus alunos maravilhosos. Eles são incríveis. Que eu tô ansiosa pra conversar com eles. Eles hablam de verdade, como eles falam. Eu adoro. Eu sou mais quietinha, mas eles falam mesmo. Galera, segundo bloco, a gente tá muito chique, né? Muito chique, muito chique. Pela primeira vez, né? Exatamente. E aí, pela primeira vez, não poderia ser diferente, que é com os alunos da Luana, né? E eu queria que vocês se apresentassem, antes de tudo, que eu tô muito empolgada pra conhecer vocês e escutar a história, enfim. O nome, nome, idade, curso, por favor, de onde vieram, contem um pouquinho pra gente atualizar os nossos ouvintes. Quer começar? Pode começar. Meu nome é Eronice, mas sou mais conhecida como Ero, Ero Souza. Tenho 25 anos e faço física médica. Bah. Bah. É difícil, é difícil. Bah. Tu é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Certo. Mas minha família, uma parte de Camacuã e outra de Porto Alegre. Legal. Então, eu sou o Carlos, eu tenho 23 anos, eu faço medicina na UFIXPA e sou moradora do bairro Restinga e sou de Porto Alegre também desde que eu nasci. Que legal. Inclusive, eu vim a prof falando, a gente nasceu no mesmo hospital. Amei. Que legal, viu? Que legal, cara. Adorei. No fêmea. Cara, eu só conheci um médico negro até hoje. Olha aí, ó. Que é assim que eu fui atendido, né? Sim. Que coisa legal, cara. E física médica também... O que que é? Explica isso. Sim, trabalham bastante juntos. É a parte de diagnóstico por imagem. Ah, entendi. Então, na verdade, a física médica tem três áreas. A medicina nuclear, radioagnóstico e radioterapia. radioterapia, acho que a maioria conhece pela quimioterapia. Então, trabalha com pacientes com tumores, cânceres e também com a questão do diagnóstico por imagem, que é a parte de radiação. Então, o físico médico tem essa responsabilidade, não só na área hospitalar, mas em várias áreas. Que massa. Tanto na perícia e tudo mais. Sim, sim. E 25. E 25. E como é que foi, gente, assim, a caminhada de vocês, vestibular, como é que foi para chegar na UFUSPA, como é que foi a caminhada para esse curso física médica? Porque é escolha, né? Exato. Então, eu sempre estudei na escola pública, fiz acho que só um ano, dois anos, numa escola particular. E depois sempre fiquei na... E sempre gostei de matemática. Minha família é só da área de matemática. Meu avô é engenheiro, meu pai é tecnólogo de... Ai, tecnólogo... Agora esqueci a... Mas é da parte matemática. Sempre foi da área exatas, assim. E a minha mãe gostava de matemática, mas quis ser professora, mas não entrou na área também de exatas, mas só é professora dos anos iniciais, assim. E agora só numa fase que está um pouco diferente que a minha irmã foi para a dança. É a única que foi para esse lado. Então, o teu caminho foi meio que um caminho natural. Sempre natural. Porque eu sempre fui criada pelos meus avós, e meu avô sempre teve essa questão, vai ter a hora do estudo, e depois a hora da televisão. E aí sempre eu gostei da parte de matemática, sempre mesmo. E aí no ensino médio, depois do ensino médio mesmo, meu segundo ano, eu tive uma professora de física que ela era muito louca, ela juntava várias coisas, assim. Ai, sabe por que funciona isso? Ai, por causa da física. E aí isso sempre me chamou muita atenção. E eu sempre gostei muito das estrelas. Então, e aí... Como é legal ter um professor assim de referência, né? E eu sempre tive os... Eu achava que eu ia ser astronauta. Sempre achei. Ainda acho que eu vou fazer um... Eu ainda acho que eu vou fazer um projeto para a NASA. Eu ainda acho. Porque a NASA agora contratou um físico médico. Então, eu posso ser a próxima. Que massa. E aí, depois disso, eu sempre já sabia o vestibular. Mas não... Primeiro ano, eu não passei na URGS. Eu queria estudar na URGS. E aí, sempre eu via a UFAS como uma faculdade que eu nunca iria conseguir entrar. E aí, no meu segundo ano, eu fiz vestibular por dois anos. Passei... No meu segundo ano, eu fiz num cursinho privado. Meus pais me deram essa oportunidade de estudar. E aí, eu fiz achando, nossa, agora eu vou conseguir passar. E não passei. E aí, eu queria fazer física. Mas meu pai falou assim, mas você vai fazer física por quê? Você vai ser professora de física? E aí, eu falei, tá, tudo bem. Então, eu vou fazer uma engenharia física. Aí, faltou acho que dez pontos para eu passar na URGS. Aí, mesmo assim, eu falei, tá, mas então eu vou continuar no cursinho. Fiz o cursinho. Aí, passei. Comecei a passar em várias faculdades. Passei na UFRJ para física. Passei na Unicinos. Aí, na Unicinos, eu tinha nota para física. Mas depois, eu pensei, tá, se eu não conseguir passar direto, eu vou tentar história. Porque aí, depois, eu estudo história da física. Aí, acabei passando e passei na Unicinos para a história. E aí, depois, eu sabia que pelo ProUni, eu conseguia trocar de curso e tudo mais. Aí, acabei passando na URGS e também passei na UFUSPA. Só que, como eu entrei na UFUSPA, foi meio complicado, assim, porque eu não tinha visto o que eu tinha passado. E eu já tinha feito a minha matrícula na Unicinos. E também passei na UFEPEL. Aí, meu pai falou assim, tá, mas a UFEPEL, a gente... Sim. E eu tenho... Não dá. Não dá. Não dá. E a UFRJ também. Minha mãe, ai, não, muito caro. E aí, eu falei, ai, até porque eu não ia estudar se eu fosse pro URGS. Ai, tinha mais isso. Já mais isso. Aí, depois, aí, do nada, eu já estava, já no meu primeiro mês. Aí, meu pai falou assim, tá, aí minha mãe, ai, só... Eu lembro até hoje que a minha mãe ligou pro meu pai e tava no Viva Voz. Ela disse, ai, não conta. Mas a ironice passou na UFUSPA. E aí, eu já estava, já estava gritando, já. Não queria saber de nada, assim. E aí, eu passei. Mas, assim, foi, foi do nada, assim. Não tinha visto a lista do Sisu. Até porque tem mais isso, que a UFUSPA é um pouco complicado, assim, de ter esse acesso. Tu tem... Ela tem a divulgação principal e depois as outras listas de espera são mais no office, assim. Tem que estar sempre ali. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. E eu não estava ligada porque eu já pensei, bom, passei na Unicina, então tá tudo certo. Eu queria entrar numa universidade e entrei. Aham. Que legal. Mas as minhas colocações também sempre foram muito boas. E o que me... O que levantava mesmo a minha nota sempre foi a matemática. A matemática e a física. Nossa. Me passa. E agora tu, cara. E tu, cara. Conta a tua história. Eu tô curiosíssima. É uma história, assim, bem confusa também, tá? Porque eu sempre fui estudante de escola pública desde o fundamental, né? Eu fui criado também pelos meus avós, assim. Não tive a figura paterna em casa, mas tinha minha mãe, tinha minha avó e meu avô. E ninguém nunca tinha entrado na universidade também. Então a minha avó sempre tinha muito aquela coisa do estudo também. Tipo assim, não. Vai estudar, vai estudar. É isso aí. Aí eu tinha... Eu sempre estive em casa, assim. Fui muito estimulada desde cedo. A leitura, a escrita, a pintura. Tanto é que, assim, eu comecei a ler. Eu aprendi a ler em casa. Sim. Eu tava no jardim. No jardim... Tinha o jardim A, jardim B. E aí eu já saí do jardim lendo e escrevendo. E aí eu entrei na primeira série, fiquei 15 dias. A professora falou, olha, ele já tá adiantado. Só que não queria me passar, porque achavam que eu tava... Era muito infantil pra uma segunda série. Sim. Mas já tinha todo o conteúdo da primeira. Aí, no fim, me passaram. Fui pra segunda série. Então foi desse jeito. E aí no Fundamental, eu conheci uma professora de biologia, que era muito legal as aulas dela, assim. Mais um que foi marcado. Exato. Que legal, né? E aí as aulas de biologia tinham coisas de saúde. Aí eu ficava assim, tá? Eu gosto disso. Tô gostando disso. Então, até tem fotos, assim, de maquetes de saúde ou de teatro que eu fazia. E aí eu sempre fui curtindo essa área. Mas sempre gostei de muita coisa. Esse era o meu conflito, assim. Porque daí na escola eu fazia teatro, aí eu fazia dança, aí eu fazia monitoria, aí eu fazia educação ambiental. Eu queria fazer tudo. E aí, em algum momento, eu fiquei confuso. Tipo, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí no ensino médio, eu falei, não. Vou fazer medicina. Eu acho que é isso aí. Vou estudar pra isso, né? Daí, só que eu já tinha alguns colegas meus. Eu saí da Restinga e fui pro centro pra estudar, né? O ensino médio. Eu queria fazer no centro. Aí tinha vários colegas meus que faziam um cursinho também. E aí eu via que eles ficavam muito apreensivos, assim. Estudavam muito. E aí tinha aquela pressão da prova e tudo mais. E a minha avó até falou, tu quer fazer um cursinho? Eu acho que a gente consegue te colocar. Tu não fez cursinho? Não. Eu falei assim, não. Tu passou sem fazer cursinho? Sim. Eu falei assim, eu não vou fazer cursinho porque vai que eu não passo. Depois eu vou ficar me culpando porque eu fiz cursinho e não passei. Eu falei assim, não vou fazer cursinho, não vou fazer nada. Vou estudar com o que eu tenho aqui de conteúdo. Aí eu fazia um estágio de manhã. Aí no estágio era bem tranquilinho na prefeitura. Aí ficava estudando no estágio. Tranquilo pra ele. Bem tranquilo. Era um setor super tranquilo na prefeitura. Aí ficava estudando. Aí ia pra escola, eu estudava, estudava um pouco, pegava aquele conteúdo do Enem. Falei, eu vou fazer a prova pra teste. Que eu não sabia como é que ia ser. Eu já tinha feito um teste, fui ok. No terceiro ano do ensino médio, eu falei, eu vou fazer outro pra teste. Aí eu fiz a lá, fiz a prova. Era uma nota ok, que eu podia passar em algumas outras universidades, mas não era o suficiente pra o que eu queria. Aí eu falei, tá. Coloquei lista de espera. Aí eu passei pra cinema na Ritter, naquela bolsa de Prony. Fiquei em primeiro lugar. Eu pensei em fazer. Falei, não. Vou esperar um pouquinho. Aí escrevi no listão, na lista, aquela segunda chamada. E também não cuidei, porque eu achei que não ia acontecer. Porque na modalidade de cota que eu coloquei, tinha um, acho que 12 na minha frente de quatro vagas. Eu pensei, bom, não vai ser hoje. E aí, não olhei o listão. Aí eu comecei a estudar em casa pro Enem do outro ano, vestibular. E aí uma amiga me ligou um dia, desesperada, disse assim, Carlos, o teu nome tá na lista. Eu assim, não, não pode ser, não tem como. Tá na lista o teu nome, é sério, você tem que olhar. Me mandou o link e tava na lista. Eu falei, meu Deus, que loucura. Que loucura. Mas era aquela lista onde a universidade chamava dez vezes o número de vagas, que é uma lista presencial. Então, tinha, sei lá, quatro vagas, aí chamavam dez vezes esse número. Tu tinha que ir lá na universidade pra dizer, não, eu quero continuar aqui. Sim. Aí cheguei lá, o auditório lotado. E eu falei, bom, não adiantou pra nada. Só que eu não me dei conta que eram todos os cursos da universidade. Aí chegou a medicina, ela começou a falar, fulano de tal, não tava. Fulano de tal, não tava. Que droga linda, imagina. Não tava. Fulano de tal. Não tava. E eu falei assim, gente, tá acontecendo? Tá acontecendo? Legal. Fulano de tal, não tava. Aí no fim, acabou a lista e fiquei em, tinha, eu entrei, assim, fiquei uma posição abaixo do número de vagas. Então, tipo assim, tinham duas vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Sim. E eu falei, ah, foi quase ali, não rolou, mas foi quase. Daí na outra semana, saiu uma nova lista extraordinária, porque foi no ano que começou a comissão de cotas. Sim. Então provavelmente alguém tentou fraudar a cota, não entrou e eu entrei nessa vaga. Então no fim, eu peguei a última vaga da última lista daquele ano. Que legal. Cara, era pra ser. Foi sensacional. Era pra ser. Que legal. Então agora a gente queria saber do podcast. Como é que se criou aí, galera? Como é que vocês se encontraram, se juntaram, vamos fazer. Como é que foi? Começou na pandemia. É, foi na pandemia. Foi uma ideia assim da prof e da Júlia. Vocês não vão começar a olhar pra ela? Não. Não vou terminar. Porque ela fala, e ela fala, mas vocês são muito comunicativos, vocês precisam fazer isso acontecer. Eu já era bolsista de um podcast na universidade, que era o PodCastelinho. Eu já era bolsista nesse. A polêmica. De extensão. E eu gostava muito de participar do projeto, mas ele era muito quadrado. Sim. Então, assim, era legal de desenvolver a pauta e tal, mas eu pensava assim, será que as pessoas escutam de verdade? Será que quem escuta isso? Porque era muito quadrado o projeto. Apesar de ser muito legal, era muito quadrado. Então, não era muito a minha cara, assim. E aí, então, saiu essa ideia. Falou assim, não, vamos fazer um podcast. Foi tu que iniciou? Vocês dois iniciaram juntos? Não. A gente começou com a Júlia. Começou com a Júlia. Começou o Carlos e a Júlia. E depois, eu e a Gabi, a gente recebeu o convite de entrar junto no... Hoje vocês são quantos? Somos três. Quatro. É, três. Tem uma pessoa que fica ainda... É, que fica mais... Standby. Standby, exatamente. Nós somos três. A terceira é aquela que estava lá no Expo Favela com vocês. Isso, a Júlia. A gente se encontrou no Expo Favela. Isso foi bem legal. E a criação de quem a gente vai convidar, como é que vai ser, quanto tempo que a gente vai ter para entrevistar. É só áudio, né? Isso, é só áudio. Por enquanto. É. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Porque, né? Sim. Eu acho que ia ser bacana. Ia ser muito bacana também se a gente tivesse um espaço. Pois é, onde é que vocês gravam lá, né? Essa é uma questão. Eu acho que ninguém pensa como... Isso ia ser interessante, a gente tirar uma foto como a gente grava. Porque... Eu até vi uma foto de vocês gravando assim. Não é assim, gente. Não, nossa. A gente, graças a Deus, tem o privilégio aqui de ter, né? Sim. O laboratório de mídia. A Ana não conhecia. Eu não conhecia, gente. Quando a gente chamou ela a primeira vez para gravar, ela entrou e disse assim... Isso aqui? É, exatamente. É aqui que vocês vão gravar? Existe. Eu não conhecia. Não conhecia. Mas é isso. É, lá é assim também. A gente, agora, que deu, né? Agora existem vários outros podcasts na universidade. Então, a gente já conversou com a reitora. Conversamos com ela para você, ó. Todos eles são de áudio. Todos que tem. Todos são de áudio. Todos são de áudio. Então, daqui a pouco, é viável a gente construir um estúdio na universidade. Porque já existem outros também. Já tem outros projetos. Ah, legal. Isso aí é uma boa. Então, que a gente poderia investir assim, comprar microfone, comprar câmera. Mas aí ia ficar para a gente. Para vocês. E aí seria interessante que tivesse um estúdio equipado para todo mundo usar. Então, a gente ainda não tem... A gente tem uma questão... Uma alimentação de espaço. Sim. E vocês têm uma ligação com esses outros podcasts para poder tentar fazer isso ter força? Não. Não tem. Não tem. Mas deveriam. Mesmo que não... Que não estejam enfim, alinhados com o de vocês. Pelo menos para ganhar força para tentar conseguir estrutura. Talvez seria legal mesmo. E o podcast é como nosso? É uma extensão? Ou como é que ele funciona? Tipo assim, a gente tem um podcast e esse é o nosso núcleo. Não tem nada a ver com um projeto de extensão. Não, né? É um... Como é que... Como é que é? Quer falar? Ele é de extensão. Ele é de extensão. E vocês são bolsistas de extensão. Isso. Voluntários. Voluntários. Isso. Mas tem uma bolsista... Que é a Júlia. Que é a Júlia. Ah, então tá. Então é um projeto de extensão. Ele era de um guarda-chuva que era o Sankofa que tinha o Matemazie que é um grupo de estudos. Tinha o Raça nas Escolas que agora foi o Raça nas Comunidades e tinha esse podcast do Nosso Preto Pod. Aí a gente achou que seria uma bolsa para o guarda-chuva inteiro. Então só uma pessoa que ficava bolsista, né? Então a gente pensou daqui a pouco a gente lança ele numa outra no edital mas lança ele sozinho para receber uma bolsa só para uma pessoa do podcast. Então o grupo o Sankofa recebe uma bolsa o podcast também recebe outra. Que legal. Mas é isso aí. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui e queremos ir lá. Sim, podem visitar a gente. A gente quer. A gente quer visitar vocês. Para nós é importante essa ligação aí com a gastronomia da UFSP com a Luana enfim que a gente já tem esse contato aí. Isso aí. A gente está sempre procurando parcerias para todos os tipos. e a gente estava bem querendo que vocês viessem assim, né? A gente pensou só vinha a Luana e eles disseram não, ela vai trazer então legal. Fazer essa galera falar também. Mas é isso, gente. Para mim é bem importante essa troca porque afinal a gente somos alunos e esse protagonismo nosso de estar dentro de algo assim onde a gente pode fazer acontecer é muito legal, né? Eu sou da área da saúde também como vocês a gente acaba não desenvolvendo tanto essa habilidade então eu acho que essa habilidade a gente conseguir se comunicar com pessoas que... Aqui a gente não tem o roteiro eu não sei como é que vocês fazem mas talvez não tenham e a gente tem que ter o jogo de cintura A gente tentou Tentou Mas a gente não conseguiu O nosso não tem muito Mas foi Vocês começaram a gente foi ver você comigo com a Ana Acho que foram mais os convidados um pouco mais importantes que teve o roteiro mas a gente também não seguia o roteiro Era só uma hora Fluia assim Gente, é isso Estamos muito felizes de receber vocês aqui A gente também Estamos sempre com as portas abertas Isso aí A gente podia chamar a Luana para fazer um encerramento Muito obrigada pela participação de vocês Arrasaram A gente que agradece Então, pessoal chegamos a mais um final de um episódio muito legal aqui, né, Ana? Nosso incrível Nono episódio com esse grupo maravilhoso da Luana e os seus alunos lá da UFSPA Estamos muito felizes aqui com a presença de vocês E vai ser bem importante esse podcast para a gente porque é uma união entre dois podcasts que tenham a mesma finalidade digamos assim que é dar protagonismo o protagonismo a pessoas negras Então, acho que isso é bem importante E eu acho que escutar também um pouco da história dos três Mas também escutar os colegas que a gente está tão próximos aí A gente tem também se inspirar de alguma forma encontrar vocês também foi muito importante trazer vocês para cá também foi muito importante Espero que vocês possam retornar em algum outro momento né, quando formados fazendo um mestrado talvez um doutorado quem sabe, né Então, também agradecer a Lu por todo o carisma por todo o cuidado com as palavras sabe que é uma pessoa que me inspira muito feliz de poder te ver pessoalmente pela primeira vez então isso é muito legal Mas eu vou confessar aqui que nós conversamos e eu disse para ela a Ana te admira assim demais e ela disse não, mas eu é que admiro ela e eu também eu também admiro a Ana porque a Ana realmente não me ensinou muita coisa assim a Ana me fez ver um lado que eu não percebia assim mesmo tendo uma caminhada bem grande e a Ana me ensinou muita coisa com essa idade Mas é isso, gente É, com certeza eu te admiro muito acho que eu que sou tua fã desde que esses momentos ali que a gente pôde compartilhar um pouco na Rede Sun eu não consigo estar em todas as reuniões mas eu vejo a Ana ali super ativa e diz ai meu Deus olha só que incrível e eu te entendo porque eu já disse para eles eles me inspiram e eles fazem eu entrar na UFIX para todos os dias se não fosse eles Então ficamos por aí até o próximo episódio agradecemos aí a presença de vocês Até mais a presença de vocês Obrigado.